Item 20, processo 48.5151.35, 2007-31. Recurso administrativo interposto pela empresa Empreendimentos Energéticos do Centro-Oeste, em face do despacho 3.855 de 2012, emitido pela SGH, o qual não aprovou a revisão do estudo de inventário elétrico do rio Roncador, localizado no estado de Mato Grosso. O relator doutor André Peptoni. Por meio do despacho 4.418 de 2008, emitido pela SGH, foi concedido a Empreendimentos Energéticos do Centro-Oeste, registro ativo para a realização da revisão de estudo de inventário hidroelétrico do rio Roncador, localizado no estado de Mato Grosso. E por intermédio do despacho 2.520, de 1º de junho de 2010, o estudo foi aceito pela SGH com base na nota técnica 270. Em 3 de dezembro de 2012, o estudo foi analisado pela SGH, que, mediante a nota técnica 581, identificou pendências técnicas quanto ao estudo cartográfico, que, alegadamente, teriam impossibilitado a verificação da adequação da partição de quedas proposta pelo inventariante. A área técnica concluiu que os estudos não apresentam condições para sua aprovação, visto que os estudos cartográficos e topográficos não permitem a adequada caracterização da potencialidade hidroenergética da bacia hidrográfica em questão. A decisão foi substanciada pelo despacho 3.855, de 4 de dezembro, que, além de não aprovar o estudo, revogou, então, os outros dois despachos de registro ativo e de aceite. E, inconformada, a recorrente protocolizou, em 8 de agosto de 2013, recurso administrativo contra o despacho 3.855, de 2012, da SGH. A recorrente requereu a reconsideração da decisão, a manutenção do registro ativo e do aceite do estudo e seu enquadramento no procedimento extraordinário utilizado pela SGH de concessão de prazo de até um ano para ajuste na reapresentação do estudo. A SGH, em juízo de reconsideração, com base na nota técnica 825, de 22 de outubro de 2013, decidiu não conhecer do recurso administrativo, haja vista sua intempestividade e, assim, entendeu por bem manter na íntegra a decisão recorrida, e, em 30 de outubro, foi sorteado o relator da matéria, é o relatório. Sobre a tempestividade, Srs. Editor, verifica-se que a petição recursal interposta em 8 de agosto de 2013 e que, portanto, ela é intempestiva. Dessa maneira, não merece conhecimento o recurso administrativo, haja vista sua intempestividade. Então, no parágrafo 13, destaca-se, contudo, que, segundo o artigo 53 da lei, em 9784, de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, a administração deve anular seus próprios atos quando ilegais ou revogá-los por conveniência e oportunidade. Sendo que o parágrafo 2º do artigo 63 dispõe que o não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não tenha ocorrido a preclusão administrativa. E decisão ilegal é aquela proferida em desacordo com as normas. No caso dos autos, verifica-se que houve, por parte da área, alteração do entendimento administrativo quanto à matéria. Com efeito, a partir de março de 2013, a SGH emitiu diversas notas técnicas, mediante as quais constatou a repetição de inconsistências técnicas identificadas nos estudos não aprovados em 2012. Este é o caso dos autos, um estudo não aprovado em 2012. E, instituindo o procedimento extraordinário, facultou a diversos interessados a possibilidade de realização de ajustes e reapresentação do estudo no prazo de até um ano. E, dessa maneira, entende-se que a área técnica, diante do permissivo legal de revogação dos atos administrativos por motivo de conveniência ou oportunidade, não deveria limitar-se à análise da intempestividade do recurso, deveria ter analisado a conveniência ou oportunidade da manutenção da decisão, mesmo diante de diversos outros casos que foi deferido o prazo adicional de um ano. Entende-se que, no caso concreto, deveria considerar que não haveria, e ainda não há, concorrente sem disputa pela revisão do estudo de inventário hidrelétrico do Rio Roncador. A Alupar Investimentos teve o respectivo registro inativado por meio do despacho 1577, em 13 de abril de 2011, e nenhum outro empreendedor solicitou novo registro para o desenvolvimento de tal estudo. A Alupar acha que era concorrente dessa empresa. Assim, ausente concorrentes, a revogação do despacho 3855 de 2012 não implicaria quaisquer violação à direita adquirida e ainda concretizaria de forma plena os princípios da isonomia e da razoabilidade, pois oferecia recorrente igual oportunidade oferecida a outros interessados, o que se mostra razoável. E a Diretoria da União em Processos Similares tem concedido prazo para a reapresentação do estudo de inventário, informando que as diretrizes das notas técnicas devem ser atendidas. E na mesma linha, entende-se adequado esse encaminhamento, pois o inventário não possui concorrente, o que implica a ausência de prejuízo a terceiros, e as inconsistências do estudo, ou pelo menos parte delas, já foram apontadas pela área na análise que fez para reprovar o estudo, o que permite que as providências para a solução sejam tomadas pelo empreendedor. E ao fazer essa reanálise, então, a recorrente não deve se limitar às inconsistências apontadas na nota técnica 581 de 2012, na qual foi destacado que, diante das inconsistências metodológicas identificadas no transporte coordenadas da base KTZ e de insuficiência nas obtidas a partir da base roncador, sequer há sentido em avaliar a técnica e os demais tópicos dos estudos de inventário apresentados. A recorrente, portanto, deve observar também as demais orientações técnicas que emanaram da SGH. E o prazo concedido pela diretoria, então, tem sido a questão de um ano, descontado o período entre a data final da aceitação desse procedimento e a data em que o empreendedor teria para a manifestação, e compreende-se que, no caso, o empreendedor, a semelhança de diversos outros casos, poderia ter a ele aplicado o procedimento extraordinário também instituído e, igualmente, ser-lhe facultado o prazo imporrogável de até um ano para ajuste e reapresentação do estudo. Assim, o empreendedor deve submeter a ANEL o estudo de inventário corrigindo as inconsistências apontadas na nota técnica 581 e atendendo as diretrizes técnicas emanadas da SGH até 30 de abril de 2014. E considera-se esse encaminhamento razoável, alinhado com decisões anteriores. Isso vai na linha da economia de tempo, de custo, logo na direção do interesse público. E, a partir de tais argumentos, considerando que consta do processo 48.500.0051.35.2007.31, voto por não conhecer por intempestível o recurso e revogar o dispar de ofícios e efeitos do espaço 3855. Revogar porque aqui é uma questão de conveniência e oportunidade. Conceder o prazo até 30 de abril de 2014. Nesse caso, o recurso é intempestível, poderia não julgar o mérito, mas o agente está sozinho. E, como está sendo considerado, facultado o prazo de um ano para diversos agentes, é uma decisão que fica na discricionalidade do colegiado, não vejo por que não abarcar esse agente também nesse prazo de um ano, considerando que diversos outros agentes estão sendo facultados um ano para que reapresente os estudos. É o voto. Em discussão. Só uma questão aqui que me chama a atenção. No dia de hoje, nós tivemos uma sustentação oral, depois eu vou até sentar com a área para ver, que foi colocado que 225 estudos foram facultados a ser revisados. Desse número, 91% dos empreendedores retiraram para revisar esse estudo, e dado o prazo de um ano para reapresentar, e que do restante dos 20% são sendo objetos de recurso. Mas o que me chamou a atenção agora é que todos culminam com a apresentação desse estudo aqui na ANEL em abril de 2014. Então, já fica aqui um encaminhado que em abril de 2014, deve estar sendo encaminhado para a agência 225 estudos de inventários. Era bom a gente já começar a se mobilizar e ver alguma iniciativa a ser feita para o recepcionar esses estudos, dar celeridade na análise desse estudo. Certamente, com a capacidade que temos de mão de obra, nós não vamos conseguir fazer frente a essa demanda. A gente já tem que começar a se preocupar com que alternativa tomar aqui para fazer frente à análise desses 225 estudos que devem estar chegando aqui na agência em abril, e fora aqueles novos, que vão surgir, uma vez deliberada a questão da norma do inventário, que com o pedido de vista ainda não está podendo ser apresentado, novo pedido de inventário aqui para a agência. Então, já fica pré-anunciado que vem um volume grande de projetos de inventário que vai precisar da análise, análise célere aqui da agência. Talvez seja oportuno a área fazer lá uma reflexão sobre isso e oportunamente trazer para a diretoria o plano de como a ANEL eventualmente pode até extrapolar lá a própria área, mas traga para a diretoria alguma reflexão para ver como enfrentar essa questão que o doutor André levanta. Eu acho que pode, então, já ficar aí a encomenda para a área. Bem, em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com a doutora. Também voto com o relator. Proclama, então, que a diretoria decidiu por não conhecer, por intempestivo, o recurso administrativo interposto pela Empreendimentos Energéticos Centro-Oeste, em face do despacho 3855-2012, e, de ofício, revogar os efeitos do despacho 3855-2012 e conceder prazo até 30 de abril de 2014 para que seja reapresentada a revisão do estudo de inventário e deletro do rio Roncador, localizado na sub-bacia 66, a bacia hidrográfica do rio Paraná, no estado de Mato Grosso, situação em que devem ser respeitadas as diretrizes da nota técnica 581 da SGH, bem como as demais orientações técnicas expedidas pela superintendência.